GENTE! PRESSGARDEN! Acredito muito isso, bro! Caralho! 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 Ah... Caralho! 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 Ah, meu amigo Ah, meu Deus Não é possível o negócio Qual o segredo disso? Com esse branco tão Tá lindo, brother Droga, mano Não quer isso, não quer, não quer Droga, mano Ele não quer de jeito, né? Ah, meu tempo passa a mim Ah, não quis Não, não é possível Não, não é possível Não, não é possível Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E agora? Acho que já está aí. Só vou pular. Eu vou pular mais um dele. Eu pulei o marcado. Vamos ver, eu fui pra onde? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Peguei no cacete. Peguei no cacete. Peguei no cacete. Se jogar uma emoção tão boa de passar que só Sonic sabe fazer isso. Tchau. 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 Tchau.